Pai do Senhor, povo de Deus, que Deus em Cristo vos abençoe nessa tarde gloriosa, poderosa de segunda-feira, segundo dia da semana, muitos dentro da sua casa, outros fora de casa, mas eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no Salmo de número quarenta e seis, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, eu não sei qual é a angústia, eu não sei qual é a tristeza, qual é o problema que lhe ocasionou e que tem feito você estar da forma que você está, talvez nessa tarde, se perguntando para si mesmo, quanto tempo isso vai durar, só que eu tenho uma palavra para você, preste bem atenção nisso, olha, nós como cristão, como adoradores, como servos de Deus, temos a plena certeza de algo, queridos, o tempo do homem, o meu tempo, o teu tempo, é o tempo cromos, o dia ele tem 24 horas, para nós, a quarentena, ela vai se estender até amanhã, terça-feira, ela pode durar mais, pode durar mais, mas o Senhor, nesta tarde, me faz refletir em algo para dizer para você que está me ouvindo, o nosso tempo é cromos, mas o tempo de Deus, ele é cairós, a Bíblia, ela menciona a respeito de um certo homem, por nome chamado Ezequias, no capítulo 38 de Isaías, da qual ele estava acometido de uma enfermidade mortal, que o levaria à morte, e Deus usa a vida do profeta Isaías, filho de Amoz, para ir lá e dizer a ele, coloque em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, e não viverás, quando ele sai, preste bem atenção, quando ele sai de dentro daquele lugar, que ele chega no pátio, Deus ouve a oração de Ezequias, porque Ezequias, ele não questiona o profeta, Ezequias, ele não questiona o homem, mas ele vai dialogar, conversar com Deus, e o que é mais importante, nesse período da qual nós estamos vivendo, é o diálogo e a conversa com Deus, porque ele conhece o nosso coração, haja visto que o louvor diz, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo, colheu todas suas lágrimas, e mandou eu te falar, pegue o que ele te entregou, e volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, então não se entristeça, não desanime, Jesus uma certa feita, ele ensina aos discípulos, porque eles perguntam ao mestre, de que forma eles deveriam orar, e Jesus diz, olha, entra para dentro do quarto, fecha a porta, e em secreto, clame ao pai, que ele vos responderá, ele vai te honrar, só que ele não irá somente te honrar no secreto, ele vai te honrar em público, tenha plena certeza, nesta tarde, Deus usará de benevolência para com a vida dos teus, e se você está firmado no Deus, todo poderoso, não em homens, porque homens podem lhe prometer, mas a Bíblia diz, no livro de números, que Deus não é homem, para que minta, e nem filho dê homem, para que se arrependa, porventura, diria ele, não faria, ou falaria, ele não cumpriria, há uma promessa para a tua vida, há uma promessa para a tua casa, há uma promessa para a tua família, há uma promessa para a tua vida, ainda hoje, Deus simplesmente diz, eu vou usar de benevolência para contigo, a Bíblia também vai nos relatar, que quando Ezequias, ele ora a Deus, Isaías agora, ele ouve a voz do Senhor, que diz a ele, volta e profetiza a ele, que eu ouvi a oração, e vou acrescentar mais 15 anos, esse período não é um período de morte, esse período é um período a qual eu e você iremos nos alimentar da poderosa, da gloriosa manifestação de Deus para a nossa vida, experiências novas acontecerão, coisas novas virão sobre a tua vida, é um tempo de caos, sim, é um tempo de caos, é um tempo de tormenta, sim, tem sido um tempo de tormenta, muitas pessoas desesperadas, muitas pessoas entrando em depressão, mas a minha palavra para a tua vida na tarde do dia de hoje, fica tranquilo, porque o Deus que nós servimos, é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, ele é um Deus de caminho no deserto e luz da escuridão, então toma posse dessa palavra, eu estarei apresentando a vida de cada um de vocês, creia tão somente, que o nome dele será glorificado, fiquem na paz do Senhor Jesus. Jesus, o cloro de saudação, hein?